1. Adianta querer saber muita coisa? Rede é uma porção de buracos amarrados com barbante. Minha tristeza é uma volta imedida, mas minha alegria é forte demais. A gente cresce sempre sem saber para onde. Pãos ou pães é questão de opiniões. Se todo animal inspira ternura, o que houve então com os homens? Eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Saudade é ser depois de ter. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Ninguém é doido, ou então todos. Tudo é real porque tudo é inventado. Quem desconfia fica sábio. Ser sincero para ouvidos sinceros. Viver é etc. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Porque eu só preciso de pés livres, de mãos dadas e de olhos bem abertos. Viver é um rasgar-se e remendar-se. Sorte é isto. Merecer e ter. Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente a no meio da travessia. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Viver é muito perigoso, porque aprender a viver é o que é viver. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. De sofrer e de amar, a gente não se desfaz. O verdadeiro amor é um calafrio doce, um susto sem perigos. Cair não prejudica demais. A gente levanta. A gente sobe. A gente volta. A vida é feita de poucas certezas, e muitos dá-se um jeito. Tudo que muda a vida vem quieto no escuro, sem preparos de avisar. Cada criatura é um rascunho a ser retocado sem cessar. Todo abismo é navegável a barquinhos de papel. Há pessoas que estão vindo muito demoradas. A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade, só tem valor quando ela acaba. O medo é a extrema ignorância em momento muito agudo. Representar é aprender a viver além dos levianos sentimentos, na verdadeira dignidade. O passado é que veio até mim como uma nuvem vem para ser reconhecido. Eu queria sair de tudo o que eu era, para entrar num destino melhor. Toda saudade é uma espécie de velhice. Julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado. O que lembro, tenho. O corpo não traslada, mas muito sabe, adivinha se não entende. O amor não precisa de memória, não é redonda, não floreia, faz forte estilo, enfim. O que leva o homem para as más ações estranhas é estar diante do que é seu por direito e não sabe. Tudo é e não é. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que a vida quer da gente é coragem, ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria, e ainda mais alegre no meio da tristeza. Eu sou eu mesmo, divirjo de todo mundo. Penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Eu me lembro das coisas, antes delas acontecerem. Cada palavra é, segundo a sua essência, um poema. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, mas que elas vão sempre mudando. Viver para odiar uma pessoa é o mesmo que passar uma vida inteira dedicado a ela. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio, se a gente tem amor. O homem nasceu para aprender, aprender tanto quanto a vida lhe permita. Calma, é só aos poucos que o escuro fica claro. A colheita é comum, mas o capinar é sozinho. Quando o coração está mandando, todo tempo é tempo. Amor é a gente querendo achar o que é da gente. Se fosse só eu a chorar de amor, sorria. O bom da vida é para o cavalo, que vê capim e come. Sorte nunca é de um só, é de dois, é de todos. Sorte nasce cada manhã e já está velha ao meio-dia. Não por orgulho meu, mas antes, por me faltar o raso de paciência. Acho que sempre desgostei de criaturas que com pouco e fácil se contentam. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros, acho que não se misturam. Se a gente puder ir devagarinho como precisa e ninguém gritar com a gente para ir depressa demais, então eu acho que nunca que é pesado. Reze e trabalhe, fazendo de conta que a vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa muito a passar, mas que sempre passa. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou narrador oficial e criador do canal Citando Pensamentos Sábios. Muito obrigado por entrar no nosso vídeo. Espero que vocês gostem de cada citação. Se isso ajudar vocês, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.